Bem-vindos ao workshop de marketing para redes sociais. Mais uma semana aqui com vocês. Meu nome é Ana, eu faço parte do marketing aqui da Voito. E hoje eu trouxe um convidado muito especial, o Marconi. Isso aí, prazer pessoal, tudo bem? Muitos já devem conhecer o Marconi ou compraram algum curso com ele. O Marconi, ele é do... Nossa gente, desculpa. Ele é do setor comercial aqui da empresa. E aí, hoje, como a gente vai falar de redes sociais pra impulsionar negócios, impulsionar empresas, a gente vai começar falando de uma ferramenta que o Marconi usa todos os dias. Que é o que, Marconi? WhatsApp. WhatsApp, o Zap Zap, né? Exatamente. Como os brasileiros carinhosamente chamam essa rede social. Então, ele todo dia ligado nele, né? Sim. E aí, a gente vai falar, então, na live de hoje, como impulsionar suas vendas pelo WhatsApp. Porque, pra quem não sabe, o WhatsApp, hoje em dia, é uma ótima ferramenta pro time comercial, né, Marconi? Sem dúvida, hoje é fundamental. É isso mesmo. Então, vamos lá, galera. A gente trouxe aqui alguns dados pra mostrar o quanto essa rede social é usada no mundo todo. Mais de 1,5 bilhão de usuários ativos mensais no mundo que existem hoje. É muita, gente. Se você pensar que a gente tá aí, mais de 7 bilhões, é uma parcela muito grande da população que tem ali no seu celular o WhatsApp. E 65 bilhões de mensagens que rodam aí por dia. E aí, também tem outro dado interessante aqui, que 61% das pessoas dizem gostar de receber mensagens personalizadas de empresas com as quais se relacionam. Você concorda com esse dado, Marconi? Claro, sem dúvida alguma, né? Quem não gosta de receber ali, ó, temos produto novo aqui, temos uma promoção. Então, assim, né? Você tá recebendo ali uma mensagem exclusiva, né? Personalizada pra você, sem dúvida, é um diferencial. A pessoa sabe o seu nome, né? Claro, sem dúvida. Uma coisa, um tratamento mais personalizado, mais direto. É isso mesmo. Então, hoje, olha os assuntos que a gente vai discutir por aqui hoje. A gente vai falar sobre as principais vantagens do WhatsApp Business. Se você não conhece, é uma ferramenta que o Instagram lançou em 2018, ano passado, que é um WhatsApp específico pra você usar nas empresas. A gente vai falar sobre dicas pra como usar o WhatsApp de forma eficiente, como criar um perfil comercial no WhatsApp, como migrar os dados pro WhatsApp Business, como acessar o WhatsApp pelo computador. É super simples, mas tem um monte de gente que nem sabe que isso existe. Exatamente. Inclusive, que a gente mais usa aqui na Voito, né? Como criar etiquetas no WhatsApp Business, muita gente também não deve saber disso. E como programar mensagens automáticas. Então, assim, espero que você aproveite, curta esse workshop e consiga usar aí no seu dia a dia pra alavancar as vendas do seu negócio. Só pra lembrar que esse é um workshop exclusivo pra alunos premium. Alunos que têm acesso a todos os conteúdos da Voito, não só os nossos cursos, como todas essas lives, né, Marconi? Marconi tá sabendo bem aí. Exatamente, a galera sabe, né? Do Voito Premium, que agora a gente tem até uma promoção onde tem todos os cursos inclusos por um preço muito legal, que vale muito a pena, né? Exatamente. O nosso pacote all-in. Então, assim, pode ser que a qualquer momento, né, eu entre em contato com você que tá assistindo pra gente poder conversar a respeito disso. Exatamente. E aí, só pra lembrar, estamos ao vivo também ali no Instagram. Dá um oi pra galera. Podem mandar suas dúvidas, que eu acho que esse tema é de interesse de muita gente. Sim. Então, vamos começar. Marconi, por que utilizar o WhatsApp Business? Primeiro ponto que a gente trouxe aqui é que são as maiores as chances de realizar as vendas. Porque hoje, todo mundo tem o WhatsApp lá no seu celular. Então, assim, se você tem o número daquela pessoa, se você tem o contato direto pra ela em algo que ela carrega o dia inteiro, maior a chance de conversar, de aproximar pra fazer uma venda, né? Claro, sem dúvida. E a partir do momento, igual você disse, né, se a gente já tem um contato daquela pessoa, que ela quer interagir com a gente, quer conversar, quer saber mais. Então, assim, é uma ferramenta essencial, né? Hoje em dia fica complicado. Às vezes a pessoa tá trabalhando, a gente fazer uma ligação pra ela, tem um horário de serviço. No WhatsApp, você vai ali, dá aquela olhadinha, tira um tempinho de café, responde a pessoa. Então, sem dúvida, fica muito mais fácil o WhatsApp. Se até em relacionamento, é estranho quando a pessoa te liga, você fica assim, gente, aconteceu alguma coisa, por que você tá me ligando? Tô recebendo a ligação. Pra empresas, isso também, muita gente, às vezes, não quer um contato telefônico da empresa, ou porque tá trabalhando, ou porque tá fazendo alguma coisa. Exatamente. E, às vezes, ali no WhatsApp, fica mais fácil. Ela responde quando ela puder, e aí a negociação continua. Outra coisa é que dá pra gerar relações mais intensas com os clientes. Eu acho que isso se deve a dois fatos. Não só o que a gente comentou aqui, que a pessoa tá quase sempre ali online, ou ela entra várias vezes no dia, mas também porque a gente, no WhatsApp, a gente consegue ter uma linguagem mais próxima, mais informal. E eu acho que, quando a gente tem uma linguagem, assim, mais descontraída, sem sair do ambiente profissional, isso acaba aproximando a pessoa. Claro, tem aluno nosso, né, que, às vezes, a gente comercializa o treinamento com ele, ele faz, tira suas dúvidas com a gente, tudo mais, e ele sempre volta perguntando, talvez, dependendo da situação, a gente conversa com a pessoa em casa, sem problema algum, entendeu? Esclarece as dúvidas. Então, assim, a gente é realmente, não só um vendedor, um consultor daquela pessoa, né? Então, o WhatsApp facilita muito nessa questão. E muitas empresas fazem isso. Eu vejo empresas que têm atendimentos, às vezes, 24 horas, que fica ali, tipo, a qualquer momento mesmo. Mas isso é um assunto que a gente vai discutir mais na frente, sobre horários de atendimento e tal. E outra vantagem é que você consegue tornar o gerenciamento de conversas mais prático. A gente vai falar mais na frente do WhatsApp Web. Você consegue plugar o celular no computador e conversar com várias pessoas ao mesmo tempo, digitando no teclado. É isso. E voltando também com relação à questão da ligação, você imagina, você está andando na ligação, né? Recebe uma chamada em espera, tem que finalizar aquela para poder passar para outra. Não o WhatsApp, não seja assim, mas pelo menos você consegue exatamente gerenciar com quem conversar naquele momento, né? Qual a prioridade que você deve tomar, quem deve conversar. Então, basicamente é isso. Às vezes dá para conversar com umas três, quatro pessoas ao mesmo tempo e às vezes a pessoa está demorando para responder e você já pode ir conversando com o outro. Talvez a dúvida de uma, se a gente também a dúvida de outro, a gente esteja conversando talvez o mesmo tema, então também facilita muito nisso, né? Na ligação não, na ligação você está lá, finalizou com a pessoa, passa para outra, é outra coisa. Às vezes, perguntas frequentes, você já tem uma resposta, respostinhas prontas, aí você só copia, cola e conversa com a pessoa, é muito mais prático. que é exatamente outro detalhe que a gente vai conversar mais lá na frente com relação às respostas rápidas. Outra coisa é que você consegue reduzir custos, o Instagram custa zero reais. Exatamente. E se é numa ligação, por exemplo, quanto que você gasta ali com operadoras, por mais que existem diversos planos e tal, mas assim, no WhatsApp você não gasta nada e conversa com um monte de gente ao mesmo tempo. Claro, então assim, o volume de gente que você entra em contato no WhatsApp, é muito absurdo se você fosse para pensar em fazer uma ligação com cada uma daquelas pessoas. Do dia, né? Exatamente. O e-mail também acaba que o e-mail sai gratuito aí, porém a ligação, como a gente conversou anteriormente aí, comentou, é muito mais fácil no WhatsApp. Custo baixo, zero na verdade, né? E muito mais fácil de você ter o contato com a pessoa ali. E uma coisa não exclui a outra, né, Marconi? Exatamente. Por mais que a gente faça muitos atendimentos para o WhatsApp, a gente também faz vários atendimentos por ligação, e aí fica melhor como cliente, a gente se adequa a como o cliente acha melhor de se relacionar com a empresa, né? Não, e lembrando também que o próprio WhatsApp faz ligação, né? Então assim, querendo ou não, você pode permanecer no WhatsApp com a ligação. Então, acaba incluindo tudo aí também. E com relação também à ligação, talvez, tem vários diretores de empresas, né, que talvez não fiquem ali conectados no WhatsApp, querem realmente agendar uma reunião e tudo mais. Então, a gente tem que avaliar o que é o objetivo da pessoa, o que é melhor para ela e avaliar qual a melhor forma de contato com aquela pessoa. Sim, e tem empresas que, por exemplo, utilizam o WhatsApp mais no início do processo da venda e depois marcam uma call, por exemplo, vendas mais complexas, que é apresentar produtos B2B, produtos mais caros. Aí, às vezes, o WhatsApp realmente não é legal, o lugar de você ter a negociação. É melhor você fazer uma call, alguma outra coisa. Como eu falei, a pessoa, às vezes, dependendo do que ela precisa, você tem que avaliar o canal de comunicação com ela, né? Hoje, a gente está falando do WhatsApp, mas tudo tem que ser avaliado. Por exemplo, as negociações B2B, os clientes querem ter um registro daquela conversa, né? Ter um registro de tudo que está acontecendo na negociação. Então, o mais interessante ali seria, por exemplo, o e-mail. É, mas igual, eu não sei se vocês já viram sites que do ladinho tem tipo um WhatsAppzinho para você entrar em contato diretamente. É ótimo para fazer o primeiro contato, para receber aquele cliente inicial. Exatamente. É como se o WhatsApp fosse o chat daquele site. Então, você tem o chat do site e tem também o WhatsApp para você poder entrar em contato. Porque aí você já capta o número ali da pessoa, né? Exatamente, exatamente. Outra coisa é que é uma forma de comunicar mais segura e eficiente. Isso porque os dados do WhatsApp são criptografados. Então, isso deixa a conversa com muito mais segurança. É, você já deve ter recebido aí no seu celular, no seu WhatsApp, que as mensagens são criptografadas de ponta a ponta. Isso quer dizer que ninguém consegue interferir naquelas mensagens, não consegue saber o que está acontecendo ali. Então, realmente, o WhatsApp é um meio de comunicação muito barato e tem essa segurança toda aí. Sem contar que você está negociando, por exemplo, o vendedor te falou alguma coisa e depois não falou, você tem print, você tem provas de tudo que foi conversado ali. Isso é outro ponto muito legal, né? Claro, eu uso isso bastante também quando a vez você está conversando com um aluno, você quer relembrar uma conversa que a gente teve anteriormente, há alguns meses atrás, você pode responder aquela mesma mensagem. Você pode voltar lá em cima, né? Isso, exatamente. Isso é muito legal. E outra coisa é que facilita que o cliente encontre a sua marca. É o que a gente estava falando, talvez, do chatzinho. Quando você vê lá empresas que tem entre em contato via WhatsApp, muita gente prefere esse canal porque acha mais prático, mais rápido, não tem que gastar crédito ou a sua conta para você conversar com aquela empresa. Uma questão também bem interessante, outro dia estava precisando fazer uma compra no Instagram e lá no próprio Instagram as pessoas, em vez de conversarem comigo pelo direct, falavam, entra em contato com o número tal no WhatsApp. Então, quer dizer que ele ainda é uma ferramenta bem utilizada, muito utilizada, que em alguns casos exclui até o direct do Instagram, não dizendo que seja pior ou melhor. Como eu disse anteriormente, avaliar o que é o melhor canal de comunicação. Mas, por exemplo, lá no Instagram você não consegue pegar o telefone da pessoa e se você direciona ela para o WhatsApp, você consegue pegar o telefone. E aí, tendo o telefone dela, é o que a gente vai entrar no próximo slide. A gente consegue fazer lista de transmissão e uma série de outras coisas legais. Então, vamos lá. Como gerar mais negócios pelo WhatsApp? Aqui na Avoito, a gente tem o WhatsApp todo mundo do comercial e a gente tem o WhatsApp do marketing. Por quê? Além de negociações, a gente também envia conteúdos relevantes para o nosso público que tem o nosso número. Então, olha só. Um dos motivos que ajuda a gente a gerar negócios é que você consegue fornecer conteúdo de informações que são relevantes para aquele seu público. Então, assim, você não tem que só negociar. Você pode aproveitar aquela lista para falar uma novidade, um lançamento que a sua empresa fez, uma melhoria, uma campanha legal institucional. Então, assim, não precisa só ser conteúdo de venda, né? Claro. Teve uma questão aí, né? Há pouco tempo, a gente, na verdade, a gente veio escutado falar muito com relação às fake news e antes o WhatsApp, ele tinha a possibilidade de enviar 100 mensagens de uma só vez. Então, a gente chama que é a mensagem massa, né? Então, assim, por ter acontecido muitas fraudes e tudo mais, acabou que essa quantidade de mensagens foi reduzida para 20 e hoje em dia para 5 pessoas. Mas a gente pode utilizar dessas 5 pessoas para você realmente enviar conteúdo informativo, né? A gente costuma enviar também cursos gratuitos, algum lançamento. Então, é bem bacana você deixar o seu contato com a gente para a gente poder passar essas informações para vocês e receber, né? Como eu disse aqui, informação e conteúdo gratuito. A gente vai falar disso mais na frente, mas já aproveitar que o Marconi falou sobre isso. A gente tem listas de transmissão. O que é isso? Lá no WhatsApp Business você consegue selecionar vários contatos, fazer listas de transmissões. Se eu não me lembro, são 200 contatos por lista? Acho que são, mais ou menos. É, dá para fazer várias listas com vários contatos e você mandar conteúdos em massa através de listas. Mas só vai receber essas listas de transmissão as pessoas que tiverem o seu número salvo. Tem isso também, né? Porque se a pessoa não tiver o seu número salvo, você não consegue mandar listas de transmissão para ela. Dentro do próprio WhatsApp, né? Avaliando o formato que seria melhor para cada pessoa, o marketing utiliza mais as listas de transmissão aqui na Voito e nós do comercial por ter um contato mais direto não tem essa necessidade de enviar tantas mensagens assim, talvez a gente mande as mensagens formativas para clientes que estejam mais em contato conosco e tudo mais, mas todo mundo vai receber as informações de uma maneira ou de outra. É, e aí é legal que o comercial consegue fazer um atendimento mais personalizado, não essa coisa em massa, que eu acho que só funciona se for realmente algum conteúdo legal, alguma novidade. Se você for querer fazer a mesma venda para todo mundo que está ali, nem sempre vai ser a melhor estratégia, né? Então tá, tenha atenção redobrada, pois qualquer erro pode ser fatal. do mesmo jeito que é super prático, você tem que ter muito cuidado com as coisas que você fala, justamente porque a pessoa pode printar, é uma prova, então assim, você tem que ter muito cuidado na hora de conversar com o cliente por WhatsApp. Você também pode ser informal, mas você não pode, né, tipo assim, sei lá, ficar irritado, xingar o cliente, ou então mandar informação errada, ou... É, com relação a... Mais importante aí é com relação à informação, né? E começando também pelo nome. Às vezes você aborda um cliente, né, e o cara chama Fernando, você fala o Rodrigo, entendeu? Já começou errado, entendeu? Então pode ser que aquela sua conversa ali, sua negociação não vá para frente por causa de um erro bobo, pequeno, que é o nome da pessoa. Com a falta de atenção, né? Exatamente. E outra questão que a gente comentou anteriormente com relação a você poder gerenciar as conversas, ter muito cuidado para não enviar a mensagem que você deveria enviar para uma pessoa e enviar para outra. Porque realmente ele tem essa questão, né? É só um clique, é questão de clique. Mandou sem querer, mas então tem que dar bastante atenção com relação a isso. Ainda bem que hoje em dia tem aquela lá, a opção de apagar para todos e tal, que já dá uma ajuda, porque muita gente passa por isso. Só não se confunda e apaga para mim só também, porque senão a pessoa permanece com a mensagem. Exatamente. Então assim, tenha muito cuidado, não é porque é uma plataforma mais fácil, e mais rápida, que você não vai prestar atenção em cada conversa, né? E realmente fazer um atendimento ali personalizado para cada pessoa. Isso. Outra dica, seja ágil, esteja preparado para atender seu cliente rápido. Às vezes, né Marconi, você pode perder um cliente pelo timing. Exatamente. Às vezes você demorou muito tempo para responder, ele já foi lá no seu concorrente, já viu, já respondeu, já resolveu o problema dele. E aí, então assim, tem muita gente que às vezes coloca as redes sociais para atender e tal, e não atende o cliente. E aí, uma coisa que veio para facilitar, acaba se tornando algo que o cliente, em vez de ver como algo positivo, vê como algo negativo. É, já tem as notificações por conta disso mesmo, né? Então, recebeu uma notificação, fica atento, vai lá, clica na mensagem, vê o que a pessoa precisa, responde ela na hora. Como a gente usa muito o WhatsApp Web, tem como você ativar as notificações na área de trabalho, então talvez você esteja mexendo com alguma outra coisa ali e recebe a mensagem ali mesmo não estando no WhatsApp Web. Então, essa já foi uma dica aí para você não perder o time. É isso aí. E fica atento, porque eu acho que as empresas têm que deixar claro o seu horário de funcionamento, não é porque você tem um WhatsApp que você é obrigado a responder a pessoa uma hora da manhã, duas horas da manhã, em horários que é fora do horário comercial, mas ao mesmo tempo, ainda mais se a pessoa mandar no horário comercial, nem seja, eu já vi empresas mandando mensagens automáticas, olha, estamos ocupados agora, mas em tanto tempo alguém irá te atender e aí depois de um tempo a pessoa entra em contato. Porque às vezes você ainda não tem a quantidade de pessoas necessárias, ou às vezes é um dia que deu um boom no sistema e muita gente entrou em contato. Então, claro que isso pode acontecer, mas assim, de preferência, sempre responda todo mundo. Claro, e caso também demore a responder e tudo mais, pedir desculpa à pessoa, né? Então assim, querendo ou não, somos seres humanos que estamos, lidando ali e assim, essa questão do contato pessoal com o WhatsApp, igual a gente havia comentado anteriormente, é bem interessante por conta disso. A pessoa sabe que está conversando com você, que você é um ser humano, que pode errar assim como ela também pode, né? Humaniza mais, né? Exatamente. E quando você chega e explica, ah, me desculpe pela demora e tal, e aí você já meio que dá uma satisfação da pessoa, eu acho que o cliente até entende, tipo, não, imagina, tudo bem. É o que acontece comigo muitas vezes, talvez, às vezes, conversando com muita gente ao mesmo tempo, eu demoro a responder, as pessoas hoje em dia, elas estão entendendo mais essa questão, né? Não, desculpa, também estou trabalhando aqui, talvez demore a te responder, porque isso pode partir dela também, esse atraso. Então assim, é bem interessante, bem legal essa interação. Porque já é um comportamento meio que comum que se estabeleceu no WhatsApp, né? Exatamente. Às vezes as pessoas demoram um pouquinho, mas você sabe que daqui um tempinho ela vai te responder. É, igual eu já falei também aqui no início, com relação a você mandar a mensagem para a pessoa, né? E daí, quando for o horário de café dela, ela te responder, quer dizer, se ela vai te responder na hora de café, quer dizer que ela vai atrasar naquela mensagem, entendeu? E talvez você também esteja no seu próprio horário de café, apesar de ser negociador, ser consultor, então pode ser que você não esteja disponível naquele momento. Mas isso já é comum. Isso aí. E outra dica aqui muito legal, utilize uma linguagem leve e evite formalidades. Não tem necessidade de você chegar caro senhor, cliente, você tem, posso ter um minuto da sua atenção. Não precisa ser uma linguagem tão formal, você pode ter uma linguagem mais, eu já vi, eu já vi, por exemplo, atendimento em chat, em WhatsApp, de uma forma que a pessoa, ela fala, ah, eu sou a Babi, qualquer, sabe, de uma forma muito mais descontraída, muito mais leve. E tem que ser assim, Leandro, porque assim, é do próprio WhatsApp Business, você tem ali a liberação, tem os emojis para você poder mandar, então se fosse muito formal, mesmo sendo business, ele não liberaria uma emoji. Não liberaria, então tá lá, é para você mandar mesmo, para você interagir com a pessoa, mostrar, como eu disse aqui, que você é humano, para entender o que a pessoa precisa ali. Direto, como eu mando muito e-mail pela Void, tem muita gente que entra em contato comigo no WhatsApp, e eu sempre uso de emojizinho, tipo assim, valeu e tal, aquele joinha, o olhinho com estrelinha, eu acho que isso também humaniza, tem gente que me dá tchau com carinha de beijinho e assim, talvez o próprio cliente às vezes não te manda o emoji, não manda, ele tá se sentindo formal, exatamente, um pouco de receio de como que vai ser aquela negociação e quando você começa a mandar um kkk, um emoji e tudo mais, ela, pô, tô mais tranquilo, vou conversar. Aí a pessoa acaba se sentindo mais à vontade, tirando dúvidas, rindo na negociação e isso acaba que é bom para os dois lados, para mim que posso falar da melhor forma possível para a pessoa, me sentir à vontade também e dela também poder esclarecer todas as dúvidas que ela tem com relação ao nosso conteúdo. Claro que eu acho que tem que ter um bom senso, igual se você tá falando com o diretor de uma empresa sobre uma negociação, né, que com altos valores, claro que a sua linguagem vai ser um pouco diferente, você não vai negociar um kkk, um emoji, né, mas dependendo do seu público isso te permite, por exemplo, você tá conversando com um estudante, ele te contou a realidade dele, falou, cara, tô saindo da faculdade, já te respondo e tal. Então tem certos contextos que permite, né, essa informalidade, esse jeito mais leve e eu acho, eu pelo menos como cliente, eu adoro isso, um atendimento que eu acho muito legal, mesmo que não seja pro WhatsApp, mas me lembra meio que atendimento pelo WhatsApp é a Nubank, aquele cartão roxinho. Gente, eles têm um atendimento tão legal e super profissional e resolve todos os problemas e se eles não conseguem te atender, eles falam, olha, tal problema vai ser avaliado em tanto tempo eu entro em contato com você, então acho que isso entra tanto em contato. Dá uma satisfação pro cliente, né, saber o que que tá acontecendo e tal. Por que que não respondeu, por que que não resolveu naquele momento, porque nós somos humanos, se o negócio não deu pra resolver naquele momento, mas você explica à pessoa o porquê, olha, deu um problema aqui no sistema de pagamento, nós já estamos aqui organizando, em breve, você pode testar novamente, né, tudo conversado é bem mais fácil das duas partes se entenderem. E aqui tem um ponto polêmico, evite grupos, prefira listas de transmissão para assuntos gerais. Bem esclarecido, para assuntos gerais não é legal você pegar todos os seus contatos e tipo assim, e mandar tudo pra todo mundo num grupo, até porque você corre o risco, né, de um spam, de ser banido, alguma coisa assim. Pra isso, existem as listas de transmissão. Mas, Marconi, fala sua visão sobre grupo, como que isso pode ser eficaz? Então, aqui está exatamente evite grupos porque as pessoas, elas não sabem muito bem como lidar com aquela questão de grupo, né. Então, hoje em dia, a gente tem a questão interessante aí que todo mundo tem um grupo da família, todo dia tem um bom dia, bom dia, bom dia, e tem gente que acaba saindo do grupo por causa daqueles bom dias, né, que recebe ali de emojis e tudo mais. Mas, então, assim, talvez, um exemplo aqui da Voito, trazendo pra dentro, tem um grupo de alunos, de amigos, que queiram realizar algum treinamento nosso, algum curso nosso e pra esclarecer a dúvida de todo mundo junto, a gente coloca todas as pessoas no mesmo grupo. Mas que tem o mesmo interesse, né. O mesmo interesse, exatamente essa questão. Então, todo mundo tem o mesmo interesse e também, além disso, tem outras formas de você trabalhar com os grupos de WhatsApp. Tem uma possibilidade que tem como você colocar as pessoas e elas não mandarem mensagem no grupo. Só você fala. Exatamente, só você fala. Então, aí seria um grupo mais informativo mesmo, né. Então, se a pessoa quiser falar com você, ela te chama lá no privado e tudo mais. Mas, é ter o cuidado de como lidar com esses grupos no WhatsApp, né. Pra não sair colocando todo mundo. Você imagina, todo mundo no grupo, aí de repente começa a sair todo mundo do grupo, ninguém entende nada, todo mundo entrando, todo mundo saindo. Que credibilidade que aquilo passa? Nenhuma, né. Então... Não sei se você já viu, mas tem vários blogueiros aí na internet que lá no Instagram fala, cara, vou montar uma websérie de tantos dias, todo dia, 6h45 da manhã, entra lá no meu grupo do WhatsApp ou no Telegram. Por quê? Porque o WhatsApp, ele tem limite máximo em grupo. Se eu não me engano, é de 250 pessoas. E seis. 256. Já o Telegram, ele abrange muito mais pessoas. Então, dependendo do nicho, o que a pessoa faz? Ela divulga esse link do grupo do WhatsApp pro monte de gente entrar no grupo, mas é tudo sobre o mesmo assunto. É sobre, sei lá, igual o exemplo, a Cintia, que dá consultoria financeira aqui, ela fez a jornada da gestante, porque ela também é doula. E aí, ela fez super legal uma jornada da gestante, ela criou um grupo no WhatsApp pra reunir as grávidas e tal, pra ficar falando sobre aquele assunto. E aí, lá no grupo, ela sempre postava os conteúdos referentes àquela jornada que ela tava fazendo. Então, assim, se bem usado, se bem estruturado, grupos podem ser uma ótima ferramenta de vendas e de relacionamento. Mas tem que ter esse cuidado, né? Isso. Com relação ao grupo, você acabou de falar também que tem várias propagandas, anúncios no Instagram, por exemplo, pra você poder entrar num grupo de WhatsApp. E nesses tipos de grupos, eu mesmo já entrei, né? Pra gente poder entender melhor como que funciona isso. Cai naquilo que eu te falei, né? Das pessoas, tá entrando várias pessoas, saindo várias pessoas. Então, tem muito cuidado saber que realmente aquelas pessoas que vão entrar fazem parte daquele nicho de pessoas que querem saber do seu conteúdo, querem saber do seu produto. Então, tem que avaliar isso muito bem. É, tem que... E é legal essas métricas, você sabe quantas pessoas estão saindo, quantas estão ficando, pra você até entender o quão relevante aquele seu conteúdo tá, o quanto tá atingindo as expectativas. Então, assim, a gente põe esses parênteses. Evite grupos se for fazer coisas em massa com todo mundo, colocar todo mundo no mesmo saco. Mas se for fazer um negócio mais direcionado, é uma ótima estratégia. Tem horários bem definidos e mantém os pés no chão. Tem empresa que eu acho que se propõe a responder o WhatsApp toda hora, mas aí acaba que não responde e aí isso tem que ter muito cuidado porque assim, é legal você estabelecer o seu horário comercial. Poxa, a gente abre tantas horas e fecha tantas horas. Sabe? Isso é, eu acho que é uma discussão dos tempos modernos. Ainda mais quem trabalha home office, quem é frila, né? Até que ponto aquele seu horário você tá no trabalho e até que ponto você está em casa ou no seu momento lá, né? Pra você. Então assim, é interessante, eu acho que a empresa tem um horário definido, mas se ela tiver essa possibilidade de aumentar e deixar 24 horas se possível, perfeito. Mas assim, deixe claro pro seu cliente que se não conseguir atender é porque tem um horário ali comercial. Eu acho que quando você explica pra pessoa, ela se coloca no lugar e também pensa, nossa, lógico, imagina, você não tem que me responder meia noite, sabe? É, e no WhatsApp Business tem duas possibilidades pra você poder entregar essa questão do horário pro cliente, né? Então a primeira é quando você tem uma resposta automática, uma mensagem automática que a gente vai falar mais pra frente. Então assim, a pessoa te mandou uma mensagem fora do horário, ela recebe uma outra mensagem que como eu disse, é automática. Tem como você personalizar essa mensagem. Você personaliza a mensagem, isso, coloca da forma que você quiser e nela. Ou você pode falar que logo, logo iremos te atender, por exemplo, ou então falar que o seu horário de trabalho é de tal hora até tal hora, né? Então essa é uma possibilidade que já vai direto ali na cara do cliente quando ele te mandou uma mensagem fora do horário. É uma outra possibilidade também, e isso é só pro WhatsApp Business, é... lá no perfil tem como você editar o seu horário. Lá tem como você colocar endereço, o seu site, o telefone, que é o próprio WhatsApp, ou então talvez o outro que você tenha, e também tem essa questão do horário. Então já tá lá pro cliente. Mesmo se ele te manda mensagem, ele sabe o horário que você vai atender ou não atender. Aqui na Voito, por exemplo, o nosso setor comercial, a gente acabou estendendo um pouquinho, né? O nosso horário de trabalho pra atender melhor os clientes aí. Então hoje a gente pega, vai até as 19 horas. E depois, pode ser que alguns casos específicos, o cliente talvez precise da gente fora daquele horário, a gente combina na conversa, né? Pro dia mesmo, né? Pro dia mesmo, né? Se tem essa possibilidade. Pro dia, exatamente. Se for preciso, estende um pouquinho, entendeu? Mas como você disse, deixar isso claro, pro cliente não achar que todo dia, 11 horas da noite, meia-noite, vou poder atender ele. Entendeu? Então não é, tem que deixar isso bem claro. Então isso eu acho que vai muito da cultura da empresa, né? Mas eu acho assim, quanto mais você estabelecer horários e deixar ali no seu horário comercial, mais organizado você deixa e mais alinhado. Tudo que é combinado não sai caro, né? Exato. Tem a organização. Então assim, se organize, organize o seu tempo, gerencie o seu tempo, organize, a gente vai falar mais pra frente, tem como colocar etiquetas no WhatsApp Business, daqueles contatos que você já conversou, que você já enviou uma proposta, tem altas maneiras de você organizar as informações. Então acho que é super importante num setor comercial, né? Essas questões das etiquetas é bem bacana, a gente vai falar depois, mas lá tem possibilidade de você editar a etiqueta como você quiser. Então assim, qual que é o seu produto, qual que é o seu serviço que você oferece, qual que é o tipo de pessoa que você está conversando. Então assim, de acordo com a sua conversa ali, você edita essas etiquetas, né? Então tem que avaliar direitinho pra saber o que é melhor. Isso. Deixe seus clientes atualizados, mas não os importunem. Aí vem um ponto, né? Até que ponto é um relacionamento ali que você está realmente atualizando, mandando, e até que ponto você está sendo extremamente invasivo e chato como vendedor. Então eu acho que cabe um bom senso e também a própria feedback que o cliente te dá. O que você acha sobre isso, Marconi? Então, é um ponto interessante também, né? Eu acho que é um dos principais pontos quando você lida com o cliente. Porque às vezes você está mandando mensagem pra um cliente, ele te atendeu muito bem, ele quer saber daquelas informações, mas talvez o outro não, falou assim, não quero, não quero. Tudo bem, você não quer se precisar de mim, estou disponível, esse aqui é o meu número. Então, assim... Se coloca à disposição. Exatamente. Se coloca à disposição. caso você se interesse mais, estou te mandando o link, se decidir, me procura. Eu acho que quando a pessoa fala, olha, não, muito obrigada, o vendedor deve respeitar. Se ele tentou ali alguns contatos, tentou conversar, puxar um assunto e viu que a pessoa realmente não interessa, não tem interesse, que não é isso. Uma questão ali de educação mesmo, você poder fazer, atender exatamente a necessidade do cliente. Eu quero, quero, não quero, não quero. Um exemplo, outro dia eu tendi a receber uma ligação de um call center, moça, não quero, moça, não quero, moça, eu não quero, estou falando com educação. Chega uma hora que a pessoa acaba ficando irritada, então a gente não quer que isso aconteça aqui dentro e você também não quer que aconteça isso com o seu cliente, né? Então... Pra chegar a níveis, né? De tipo assim, eu não quero gritar com o atendente que está fazendo o trabalho dele, mas cabe a empresa também entender até que ponto. E tem uma diferença muito grande da pessoa que fala com todas as letras que não quer o seu produto e serviço e aquela que tem objeções. Claro que objeções são tratadas. Isso. Outra coisa é quando a pessoa fala não tenho interesse, quando ela fala poxa, tem interesse, mas não dá agora e tal, até dá pra continuar Com relação à objeção aí, dá pra... Exatamente, isso que eu ia falar agora. Com relação à objeção dá pra continuar a conversa pra você poder entender qual que é a objeção dela com relação a conversa. Por que não dá agora? Qual que é o seu problema? Será que eu posso te ajudar? Será que é uma forma de pagamento? Será que é o seu momento de vida? Né? Isso aí. E até legal pra ter essa gestão de conhecimento do próprio comercial. Isso. Outro ponto importante, evite o envio de spam. Era o que o Marconi tava falando. Evita você mandar mensagens pra mais de cinco, seis, sete pessoas que o WhatsApp vai te bloquear e dependendo do caso ele te deixa bloqueado alguns dias ou algumas horas. Tem que solicitar, desbloqueio e tudo mais. Então, atenda a isso aí. E chegar um ponto que ele pode até bloquear o seu número e aí você tem que arrumar outro número e aí não é muito legal, né? Ficar acontecendo isso. É, talvez o cliente tenha ali seu número já, né? Pra poder entrar em contato. E aí quando bloqueia? Quando bloqueia, acabou o número. Você vai trocar, o cliente vai entrar em contato com você e já perdeu aquele vínculo que você tinha com ele, né? Então, assim, ficar muito atento a isso aqui porque é complicado. E integre seus clientes por meio de campanhas interessantes. Poxa, se a gente tem uma campanha, por exemplo, aqui, dia da engenharia e a gente quer mandar alguma coisa, sei lá, um meme, uma coisa engraçadinha e tal, integre em campanhas divertidas, interessantes, igual a gente falou aqui. Não precisa ser só negociação, só comercial, só venda. Você pode ter, é legal o WhatsApp pra você ter esse relacionamento mesmo. É isso. Nossa, vi algo interessante, lembrei de você. Alguma coisa, assim, mais próxima. Ah, uma vez você comentou comigo que queria, saber desse curso tal. Olha que legal dessa campanha que o pessoal lançou agora. Então, isso é muito interessante, né? Isso. O nosso setor comercial, por exemplo, quando se fala em comercial, a pessoa já pensa, comercial é vendedor, né? Não deixa de ser. Mas aqui na Voito a gente trata os nossos vendedores como consultores de capacitação. Porque nem sempre o aluno vai querer comprar um curso. Ele quer esclarecer alguma dúvida. Então, a gente, um consultor dele, né, pra se capacitar. Talvez o aluno chegue pra mim e pergunta, ah, Marconi, mas e aí, eu tô fazendo tal curso, o que você me indica? Aí a gente vai conversando, procurando entender o que é melhor pra pessoa, o que é o objetivo dela. Então, tratar mais com relação a essa questão de ser um consultor, né, do que um vendedor. Porque o vendedor só vende. O consultor, ele vai além disso. Vai além disso, né? Tem até uma área muito famosa aí nas vendas que é o CS, o Customer Success, que é como se fosse aquela pessoa que vai ficar no atendimento depois da venda. E aí tem empresas como a nossa que a gente tem aqui o pessoal do comercial que também tem esse relacionamento pós a venda e ajuda nisso. E tem empresas que são setor separado e aí lida com esses clientes, com outros conteúdos, de outras formas. Isso é muito interessante. Isso. A venda como um todo, né? Desde o início até o fim dela. Então, a pessoa quer tirar uma dúvida, né? Tirou a dúvida, esclareceu tudo? Quer fazer a compra? Então, fazer a compra da melhor forma possível para ela, procurar entender as necessidades e depois também entender o cliente. Está gostando? Está ok? Precisa de alguma ajuda? Está sempre à disposição ali. Eu acho que isso faz toda a diferença. Eu, quando eu tenho uma empresa que depois eu ainda posso contar com eles, qualquer coisa eu posso chamar, me dá uma segurança e uma confiança muito grande naquele produto e naquele serviço. Isso. E eu sempre falo com os alunos, né? Com os clientes que eu converso, precisou? Chama. Não tem problema. Chama mesmo. Não precisa ter vergonha, não precisa... Ah, eu estou... Chama. Você comprou, você tem o direito, entendeu? Com certeza. E aí, Marco, a gente separei algumas dúvidas muito comum. A gente falou muito de WhatsApp Business. E aí, a pessoa quer saber, o que a gente cita o WhatsApp Business? Ele foi lançado, né? Ano passado, em 2018. Isso. E é uma forma que o WhatsApp, ele percebeu que ele estava sendo usado muito mais do que grupo de família, de amigos, mas é que ele estava sendo usado para negócios. Então, ele criou toda uma personalização para você usar empresas. E tem muita gente que tem esse tipo de dúvida. Eu separei aqui algumas dúvidas. Ah, olha que legal, gente. Quando você... Quando uma empresa... Ou quando você manda uma mensagem para a empresa... Quando você manda uma mensagem para a empresa. E ela tem o WhatsApp Business, aparecem essas mensagenzinhas aqui, ó. As mensagens e ligações dessa conversa estão protegidas com a criptografia de ponta a ponta. Foi a primeira mensagem que a gente falou lá no início, né? Que apareceria para você. E depois, você está conversando com uma conta comercial. Toque para mais informações. O que acontece quando a gente toca aqui, Marconi? É aquelas informações que você falou, né? Exatamente. Eu falei que tem como você editar lá no perfil, né? Então, sempre que você recebe... tem como você colocar nome... E-mail, horário de atendimento... Horário de atendimento. Lá, inclusive, aparece o Google Maps, né? Para você poder identificar o local da empresa, né? E tudo mais. Então, essa interação é bem bacana. Então, é legal porque aqui, ó, você já consegue ver o horário de atendimento da empresa. Tudo direitinho. Outra coisa que eu acho legal é o vendedor colocar a foto. Isso eu acho que aproxima mais ainda. Tá? Que tem empresas que, às vezes, ainda é aquela parte que está vendo para qual vendedor que manda. É uma foto mais genérica. Isso aí. Mas eu acho que ter o nome da pessoa, a foto, aproxima ainda mais. É, aqui na Voito, todo mundo, né? Cada consultor aqui do comercial tem sua própria foto justamente para poder identificar, saber que você está conversando com a pessoa. Que é uma pessoa real. Exato. Que está ali com você. Que te chamar pelo nome. Isso. Quando você tem ali só a logo de uma empresa, por exemplo, né? Você não sabe. Talvez a pessoa não fale nenhum nome. Você não sabe se você está conversando com um homem, com uma mulher, com um jovem. A conversa está mais distante, né? Isso. Então, assim, tendo a foto, realmente, você sabe que você está trocando ideia, conversando como se fosse um amigo seu, né? E aí, primeira pergunta, então. Como criar uma conta comercial para a minha empresa no WhatsApp Business? Como que faz, Marconi? O WhatsApp Business basicamente é um WhatsApp comum que tem algumas funcionalidades para você poder gerenciar um negócio. Então, assim, quero ter um WhatsApp Business. Eu pago por ele? Não. Ele é de graça. Só baixar como você baixaria um WhatsApp normal. Só que aí você vai digitar WhatsApp Business. WhatsApp Business. E aí vai baixar no seu celular. Isso. Até as formas de configuração são exatamente as mesmas. Como eu disse, o que muda são as funcionalidades que o WhatsApp Business traz para você poder gerenciar esse relacionamento seu com o cliente. E aí a diferença é que tem um Bzinho. Isso. E aí é diferente do WhatsApp normal. É, o WhatsApp normal tem aquela caixinha de mensagens, se não me engano, né? E o Business tem uma caixinha verdinha, aquela comum que você está acostumado, porém tem um B no B para identificar, que é o WhatsApp de negócio, o WhatsApp Business. E no mesmo celular você pode ter uma conta de WhatsApp normal e uma Business, né? Isso. Essa é uma coisa muito interessante também porque talvez você tenha um número, né? E já converse com seus familiares, amigos e tudo mais, mas também tem uma conta de negócio. Como que você vai deixar de lado, qual que você vai escolher, qual que vai lhe dar. Então tem como você fazer, instalar esses dois WhatsApps no mesmo aparelho para você poder estar sempre conectado ali com qualquer que seja a pessoa. porque empresas maiores é muito comum todo mundo ter o seu próprio celular corporativo, mas dependendo do tamanho da empresa ou da cultura é no próprio celular pessoal da pessoa e aí é legal você ter esses dois e conseguir diferenciar. É outro assunto polêmico, né? O WhatsApp na empresa, como que é aí na empresa de vocês? Isso. Isso é outro assunto também, né? É, mas se a empresa for sua, provavelmente você vai usar, né? O seu próprio WhatsApp pessoal. Mas é uma questão que deve ser considerada. É uma questão polêmica, porque eu acho assim, igual, eu acho que até que na Voito, no inicinho, quando a gente estava começando a usar o WhatsApp, a gente ficava naquela, gente, mas será que tudo bem a pessoa ficar no WhatsApp durante o trabalho, sabe? Até que ponto isso é saudável? Até que ponto prejudica? Bom, em muitos setores eu até concordo que não tem a necessidade de você ter acesso ao seu WhatsApp, porque às vezes você só vai tratar ali de assuntos pessoais. Mas tem cargos-chave, tem, né, algumas funções que o WhatsApp pode ser uma ferramenta ótima de trabalho, que vai te agilizar muito tempo. É o que o pessoal fala, né? A diferença do remédio para o veneno e a dose. Então, assim, você precisa do seu WhatsApp pessoal, você precisa dele, todo mundo tem ele. Então, assim, está recebendo, vai receber alguma mensagem importante, sabe que alguém vai fazer uma chamada com você? Pô, não tem problema, você dá uma feridinha ali, né? Deixa eu ver se eu já recebi. Recebi? Pô, vamos lá, sair um pouquinho ali da sala, né? Vamos conversar com essa pessoa, resolver o problema que tem que resolver e retorna. Agora, o problema é que muitas pessoas utilizam do WhatsApp para fins pessoais talvez nem tão importantes assim. Larga o trabalho de lado. Ah, pelo lazer. Pelo lazer, exatamente. Larga o trabalho de lado e fica ali conectado no WhatsApp e esquece do mundo. esquece do serviço. Então, isso é realmente uma coisa prejudicial para a saúde da empresa. Então, dosar ali como utilizar o WhatsApp. Eu acho que não tem problema. A questão é a dose. É, e aí está aí a dica do business, né? Que você pode ter celulares corporativos só com business porque aí você sabe que as pessoas só vão estar tratando realmente de negócios ali no ambiente de trabalho. Outra pergunta, como faço para migrar as conversas em andamento no meu perfil para o WhatsApp Business? Beleza, eu tenho o meu perfil normal e aí achei, nossa, o WhatsApp Business é muito interessante. Eu vou migrar para o business. como que faz, Marconi, para não perder as conversas? Isso. É, talvez você tenha um WhatsApp normal no seu celular e não saiba que existia, né? Não sabia que existia o WhatsApp Business. Beleza, soube que tem, vou fazer o download. Faz o download do aplicativo. E aí, como passar, né? Provavelmente você vê no seu celular lá que o WhatsApp faz os backups das conversas. O meu pessoal, por exemplo, eu coloco para fazer o backup às duas da manhã que é um horário que eu sei que eu não estou mexendo o celular, estou dormindo, a internet está boa, faz o backup, quando eu acordo, está tudo certo. Então, é uma dica também, né? De horário, de backup e tudo mais. Quando você baixa o WhatsApp Business, é só, quando você coloca o seu número, todo o backup que você fez no WhatsApp comum, ele passa para o WhatsApp Business. Isso quer dizer o quê? Que as negociações, as conversas que você tinha anteriormente no WhatsApp comum vai passar para o WhatsApp Business e você não vai perder nada. Então, fica de olho, faz o seu backup, baixa o aplicativo e continua de lá. E introduza aí no seu negócio. que é uma boa. Outra pergunta, como faço para acessar o WhatsApp Business pelo computador? Muita gente não sabe disso, mas você não precisa ficar, porque às vezes é muito diferente você digitar num teclado de um celular pequenininho, às vezes, quantos erros de ortografia ou corretor automático acontece, sendo que no computador é muito mais fácil disso não acontecer e você consegue digitar melhor. As pessoas não sabem, mas é muito simples. Marconi, me dá uma dica para o pessoal como que faço. Aqui na Voito, inclusive, a gente não usa no celular, a gente usa o WhatsApp Web. Basicamente, é o WhatsApp comum que você utiliza no computador, seja para o WhatsApp Business ou para o seu próprio WhatsApp pessoal. Então, é só entrar no Google, dar um Google WhatsApp Web. Entrou lá, vai aparecer um QR Code para você, você vai pegar esse QR Code e vai ler através do próprio aplicativo do WhatsApp. tanto do Business quanto do normal é o mesmo jeito. Qualquer um deles. Então, o seu WhatsApp vai ler esse QR Code e você vai acessar o WhatsApp no computador. Então, a questão é que o computador tem que ter conectado à internet, naturalmente, e o seu celular também. Apesar de estar ali no computador, o seu celular... Ele é só uma extensão da tela. Isso. Se o celular ficar com Wi-Fi desligado ou sem internet, ele não vai funcionar no WhatsApp Web. E se estiver sem bateria, também não funciona. E ele dá todas essas informações lá no computador também, né? Ele está aqui. Celular sem bateria, carrega o celular. Falha na conexão, aparece que está com falha na conexão. Então, querendo ou não, ele é muito didático, assim, né? Então, você pode utilizar sem problema algum tudo que estiver acontecendo. E se tiver algum erro, ele vai te informar o que está acontecendo. Então, vamos lá. No WhatsApp Business, é possível categorizar as conversas em grupos como novos clientes e clientes que aguardam pedidos, por exemplo? é a famosa etiqueta. Como que é? O que é esse negócio de etiqueta no WhatsApp Business, Marconi? Então, as etiquetas, elas funcionam da seguinte forma. Como eu falei anteriormente, você tem que avaliar o que você precisa conversar com o seu cliente. À vez, é um setor de cobrança. Então, é um cliente que você está guardando um pagamento ali, que está atrasado. É um cliente que você está conversando com ele. Tem como você alterar as cores dessas etiquetas, né? Então, uma vez, um WhatsApp vai ser mais comercial. você está esperando que a pessoa dê alguma resposta. Então, assim, eu dei só alguns exemplos, mas tem N fatores para você avaliar. Você pode categorizar com etiquetas, igual você organiza uma pasta. Então, pode ser por status de compra, pode ser, às vezes, por produto. Você escolhe no seu segmento como que você quer organizar para facilitar essa comunicação e até você ter noção. Olha, quantos estão, às vezes, aguardando um pagamento. Você ter noção quantitativa, porque, às vezes, você conversou com tantas pessoas naquele dia que a etiqueta é uma funcionalidade super legal, né? Sim, igual você falou a questão do produto, é mais uma dica, por exemplo, você tem a etiqueta azul. Ah, a etiqueta azul, os clientes vão comprar o produto 1. Na etiqueta amarela, eles vão comprar o produto 2. Agora, levando isso para uma questão comercial, a gente pode pensar que é o seguinte, a etiqueta verdinha que você colocou essa cor nela, que você tem a possibilidade de colocar, são os clientes que você está começando ou está guardando um pagamento, por exemplo, o vermelho é o cliente que ainda não pagou, o que está acontecendo com ele. Então, o vermelho para você ficar atento e voltar naquele cliente e conversar com ele e procurar entender. Então, várias funcionalidades que você tem com a etiqueta ali que a gente precisa... Você não tem no WhatsApp comum. E no WhatsApp comum não tem, exatamente. Isso. E vamos para a última pergunta. Eu consigo programar mensagens automáticas pelo WhatsApp Business? não sei se vocês já viram, mas é muito comum você entrar em contato com alguém e ter aquela mensagenzinha pronta, como essa de, tipo, não estou disponível, meu horário comercial é de tal ou tal horas, ou então, bem-vindo, olá, você já conhece tal empresa. Tem como programar? Como que é isso lá, Marconi? Tem como programar, sim. E, na verdade, essa mensagem automática, você, como eu falei também, você pode programar ela para mostrar o horário seu de funcionamento da empresa, como também pode programar para alguma informação que seja prioritária ali. Às vezes, você conversa com vários clientes, várias pessoas, e a pessoa acaba te mandando uma mensagem, você não vai responder na hora. Então, a mensagem automática te responde. Aguarde o momento, já vamos te responder, aguarde o momento, já vamos entrar em contato. Então, essas são as mensagens automáticas. Igual já aconteceu comigo, que eu estava lá como cliente de uma empresa, e aí, o time comercial, ele todo foi paralisado para um treinamento interno. Então, eles deixaram claro isso lá no WhatsApp, e aí, você não conseguiu entrar em contato com eles, eles avisaram, olha, estamos em um treinamento interno e tal, a partir de tal hora, estarei disponível. Então, é legal usar esse recurso, mas tem também, porém, dependendo do recurso, ele acaba mandando mensagens automáticas sem a necessidade. Sem a necessidade. Talvez você está com o seu celular na mão ali, vamos dizer que você não está utilizando o WhatsApp Web, está utilizando o seu aparelho, recebe a mensagem, você vai responder, mas a mensagem automática já foi. E aí? Você responde logo atrás da mensagem automática. Então, avaliar bem. Não só a mensagem automática, acho que tem uma questão que a gente acabou não colocando aqui, que são mensagens rápidas também, que facilita muito, então a questão é facilitar. As mensagens rápidas, às vezes você trabalha com um certo nicho de produto e tem um produto em específico que as pessoas buscam muito. Então, geralmente a dúvida sobre aquele produto é exatamente a mesma. Então, você tem as mensagens rápidas. Perguntou isso? Dá uma barra lá para digitar e aparece a mensagem que você quer. Tem como você colocar, se não me engano, cinco mensagens rápidas. Então, são cinco possíveis mensagens, cinco possíveis dúvidas, que surgem frequentemente e que você já deixa programado ali para mandar para o cliente. Pode ser uma ótima de boas-vindas. Às vezes, você quer falar sobre esse assunto ou esse assunto? Isso, exatamente. Isso é muito legal. É muito usado em chatbots, aqueles chatzinhos que é pelo robozinho e depois vai para o atendimento humano. Então, gente, é isso. Falamos, então, sobre as vantagens do WhatsApp Business, como utilizar a plataforma de forma eficiente, sobre perfil comercial, sobre como migrar dados, acessar o WhatsApp pelo computador, criar etiqueta, programar mensagem, tudo o que a gente achou aqui mais relevante e que a gente mais usa no nosso dia a dia. Espero que vocês tenham absorvido e que vocês possam usar no negócio de vocês para gerar mais vendas. Agradecendo a todo mundo, a participação aqui, especialmente ao Marconi, que veio aqui nos prestigiar e compartilhar um pouquinho do que ele faz aí no dia a dia. Espero que tenha agregado, caso tenha ficado alguma dúvida, só me chamar no WhatsApp que a gente conversa. É isso aí, boa. E aí, gente, esse workshop de marketing para redes sociais, ele vai ser a semana toda. Então, a gente vai pegar as cinco principais redes sociais que estão em alta, principalmente no Brasil, que é WhatsApp, amanhã a gente vai falar de LinkedIn, o tema é LinkedIn para empresas, como se posicionar corretamente, que é outra plataforma que dá para fazer um link legal com o comercial, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. Aí, depois, na quarta-feira, a gente vai falar sobre Facebook, na quinta-feira sobre Instagram e na sexta-feira sobre YouTube. Tudo com essa pegada de como usar essas redes sociais para alavancar os resultados da sua empresa. Muita gente, às vezes, não sabe como usar essas redes sociais de maneira estratégica. É, há os tipos de negócio mais convencionais, digamos assim, né? Às vezes, as pessoas não saibam como utilizar isso só no contato físico, né? Então, tá aí várias ferramentas para agregar. E às vezes queiram migrar, mas não sabem muito bem como fazer. Então, esse workshop é para você que tem essa necessidade. Agradecer mais uma vez todo mundo que tirou o tempinho para estar aqui com a gente e a gente se vê amanhã. É isso. Tchau, tchau. Tchauzinho.